Olá e a paz do Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã. Que Deus te abençoe de maneira grande e poderosa e que as mais ricas bênçãos dos céus possam ser derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Eu sou o Marcelo Oliveira e esse é o canal Guarde Instrução e Vive. Daqui a pouquinho nós vamos orar, mas antes disso eu quero passar para você uma breve mensagem que com certeza vai te abençoar. Amém? E lembrando, meu irmão, você que ainda não se inscreveu no meu canal, peço que você se inscreva agora e ative também o sininho da notificação para que você possa ser avisado pelo YouTube a cada nova postagem que eu realizar, ok? E é tempo de buscar o Senhor, é tempo de orarmos em tempo e fora de tempo, com vontade e sem vontade também, meu irmão. Eu e você temos visto muitas coisas acontecerem ao redor desse mundo e Deus quer que nós venhamos a buscar a sua presença, o seu Espírito Santo, bem como o seu socorro para a nossa vida, a sua proteção. Meu irmão, por mais que uma pessoa tenha todo o dinheiro desse mundo, ninguém pode oferecer uma proteção, uma segurança como o Senhor nosso Deus. Só o Senhor pode nos abençoar, nos proteger, nos guardar de maneira 100% eficaz, porque todas as coisas estão no controle de Deus, meu irmão. A Bíblia Sagrada mostra que o Senhor, Ele chama todas as estrelas pelo nome e nenhuma delas vem a faltar. A palavra de Deus também mostra que Ele colocou as águas do oceano na palma de sua mão. Já parou para pensar sobre isso, meu irmão? Está lá em Isaías capítulo 40. Então Deus é poderoso, principalmente para nos salvar, mas também para nos guardar, nos abençoar, nos proteger, meu irmão, dos dados inflamados, do maligno, das coisas que têm acontecido nesse mundo. No meio do caminho podem aparecer as dificuldades, as lutas e batalhas, mas o Senhor é conosco, meu irmão. A Bíblia diz que o Senhor é socorro bem presente nos momentos da adversidade. Então onde você estiver agora, meu irmão, irmã, você pode sim dobrar os seus joelhos em nome de Jesus e buscar a salvação, e buscar o Espírito Santo, o socorro do Senhor para a sua vida e para toda a sua família, ou para qualquer outra pessoa que você se dispor a interceder por ela. Deus está em todos os lugares, meu irmão. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Glória a Deus. Esse é o Senhor Jesus, poderoso, que tem um reino inabalável e que deseja que nós um dia estejamos com Ele lá na glória, aonde Ele está, para toda a eternidade. Essa é a maior bênção de todas, a salvação da nossa alma. Então Ele quer nos abençoar enquanto estamos aqui, mas Ele quer principalmente que nós venhamos a alcançar a salvação de nossas almas. Amém, meu irmão, minha irmã? Glórias a Deus. Bom, vamos aqui a essa breve mensagem e na sequência iremos orar. No livro de Números, capítulo 6, verso 25, está escrito assim, O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Olha que palavra, meu irmão. Te conceda a graça. E o que é graça? Graça, meu irmão, é o favor que nós não merecemos. É o favor de Deus que nós não merecemos. Por exemplo, todos os homens, independente se são maus ou bons, recebem da chuva, do sol, não é verdade? Podem usufruir, por exemplo, de uma bela praia, de uma bela cachoeira, de uma bela cascata, pra se divertir. Isso, meu irmão e minha irmã, é a graça de Deus. É o favor dEle sobre a nossa vida. Só que são favores que nós não merecemos e nada fizemos por merecer. E a graça maior de todas, que é a oportunidade que todos nós temos de alcançarmos a salvação da nossa alma. E essa graça está disponível a nós pras coisas do dia a dia. Então, de repente, nós vamos empreender alguma coisa, nós vamos nos lançar em algum tipo de projeto e nós podemos solicitar essa graça do Senhor sobre a nossa vida, nos capacitando pra fazer aquilo. De repente você iniciou um trabalho novo, você está preocupado, meu Deus, como é que eu vou fazer agora nesse trabalho novo? Um desafio que surgiu ali pra você, no sentido profissional. E o que você vai fazer, então? Você vai pedir a graça de Deus. Vai dobrar os seus joelhos e pedir, Deus, eu sei que eu não mereço, mas eu peço esse favor sobre a minha vida, me capacitando para que eu possa realizar essa tarefa com sucesso, com grande êxito. Isso é a graça de Deus que será derramada sobre a sua vida. Você não merece aquela graça, mas Ele te concede, porque a Bíblia também diz que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então todos nós, em todas as nossas realizações, em tudo que nós formos fazer, meu irmão e minha irmã, nós temos que primeiramente clamar pela graça dEle, ou seja, pela capacitação do Senhor. E Ele não se cansa de conceder a sua graça sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que nós fizermos. Ele não se cansa, meu irmão. Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em derramar de sua graça sobre nós. Só que nós temos que clamar, nós temos que pedir, nós temos que ser extremamente dependentes dEle para todas as coisas. Nós temos que ser igual a uma criança, né? Uma criança depende dos seus pais para tudo. Por isso que o Senhor diz que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma, entrará nele. Então diariamente, antes de nós iniciarmos o nosso dia de trabalho, de estudo, enfim, dos afazeres, devemos dobrar o joelho, né? Primeiramente pedir o perdão dos nossos pecados, pedir a presença de Deus, o Espírito Santo, agradecer Ele por todas as coisas, pelas bênçãos já concedidas, mas devemos pedir uma graça, né? Toda especial, nos capacitando para fazer as coisas que nós precisamos fazer. E você pode ter certeza, meu irmão, que a graça dEle é derramada e nós conseguimos fazer aquilo com êxito, né? E sem a graça dEle, nós não conseguiríamos fazer. Ia sair tudo errado, ia demorar para fazer. Não ia ser uma coisa agradável. Porque a graça do Senhor sobre a nossa vida é o tempero que dá sabor à nossa vida, como em tudo que nós fizermos, meu irmão. Amém? Glórias a Deus. E lembrando, meu irmão e irmã, que Deus não faz excepção de pessoas. Ele não está preocupado se a pessoa tem muito dinheiro, se tem pouco, se é feio, se é bonito. E também não está preocupado com o nosso passado, meu irmão. O que Ele quer é que nós o invoquemos com um coração sincero e com desejo de mudança. Ou seja, com desejo de cada dia a mais nos moldarmos à sua santa palavra que tem poder para nos abençoar e principalmente para nos salvar. Amém? Glória a Deus. Então, essa é uma breve mensagem que eu queria entregar para você. E é como diz a palavra aqui. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Então, receba essa graça na sua vida e te convido nesse momento a orarmos ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai querido, e Pai maravilhoso, Pai de amor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa breve mensagem. E primeiramente, meu Pai, como está escrito na sua palavra que o Senhor é fiel e justo, né? Para nos perdoar os pecados. Então, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus. Remove da nossa mente tudo aquilo que desagrada o teu Espírito Santo, Pai. Mas, como diz Davi, também pedimos, cria em nós um coração puro. Não retires o teu Espírito Santo da nossa vida, porque ele é a nossa garantia de que seremos salvos, Pai. Sim, renova dentro de nós a alegria da sua salvação. Aviva-nos, ó Deus, segundo as tuas muitas promessas, segundo as tuas palavras, meu Pai. Ó Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, pedimos que a sua graça seja derramada sobre a nossa vida de maneira abundante e sobre tudo aquilo que nós fizermos, Pai. Nós precisamos da sua graça, da sua ajuda, desse favor que temos a consciência, sim, que nós não merecemos, Pai. Mas, como está escrito, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Deus poderoso! Como é tremendo saber, meu Pai, que, embora somos tão falhos e pecadores, mas o Senhor está sempre disponível para nos atender quando clamamos a ti com um coração sincero. Então, alcança agora a vida dessa pessoa que ora comigo e considera da sua graça sobre a vida dela, sobre os seus familiares, Senhor. Consida não só da sua graça, mas também da sua proteção divina, do seu amor. Ah, Senhor, que ela possa sentir agora o toque especial de Deus em sua vida, em sua mente. Traga paz a essa pessoa que, de repente, está tão atribulada devido a tantas coisas que têm acontecido em sua vida, Senhor. Traga graça, traga paz, traga alegria a esse coração. Porque também está escrito que a sua alegria é a nossa força. Renova-nos por meio dessa oração e faça coisas novas em nossas vidas. Coloque planos e projetos do Senhor dentro de nós e que a sua graça nos capacite para realizá-los para que o seu nome seja glorificado, Senhor. Alcança nesse momento com a tua graça salvadora todo aquele que está num leito de hospital enfermo e que já foi até mesmo desenganado pelos médicos, que só possa abrir portas gigantescas para esse pai de família que, de repente, está desempregado por essa pessoa que tem passado por um tempo de grande escassez, tem sido envergonhada, humilhada pelas pessoas até mesmo da própria família. Senhor, socorre essa pessoa. liberta o seu povo das drogas, liberta o seu povo, pai, de tudo aquilo que tem tirado a sua paz, que tem oprimido o Senhor. Então faz a tua obra para a glória de Deus e já te agradecemos, pai. Meu Deus, em nome de Jesus, escreve os nossos nomes no livro da vida e que de lá nunca mais saia. Graças te damos e cremos que o Senhor já está nos respondendo e enviando através dos seus anjos a resposta. Tu és maravilhoso em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Meu querido irmão e minha querida irmã, receba o poder dessa palavra, dessa oração sobre a sua vida e se você gostou, peço que você compartilhe e já deixe aí também o seu like. Tá certo? Então eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo e que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Que a graça dele seja derramada sobre ti hoje, amanhã e para todos sempre. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.